O terror dos modinhas Já dei feras pro cupido pra ele nunca mais voltar Hoje tô decidido, não vou mais namorar O amor filha da puta que me brincou do bailão Se não fosse por ele tava com vários abertão Papo na mão e o canki do pão Curtindo o bailão, mas foi ao contrário Pensando em rosto, eu já não mais aguentava Esses seus ciúmes bobo, termina em nosso namoro E nós dois saiu chorando, mas hoje eu tô suave Pro bailão eu tô voltando então Desce o combo de uísque no meio do bailão As piranha se joga e desce até o chão Nessa vida eu não consigo abrir mão Agora é bailão, 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 bailão Desce o combo de uísque no meio do bailão As piranha se joga e desce até o chão Nessa vida eu não consigo abrir mão Agora é bailão, bailão, bailão Já dei feras pro cupido pra ele nunca mais voltar Hoje tô decidido, não vou mais namorar O amor filha da puta que me brincou do bailão Se não fosse por ele tava com vários abertão Papo na mão e o canki do pão Curtindo o bailão, mas foi ao contrário Pensando em rosto, eu já não mais aguentava Esses seus ciúmes bobo, termina em nosso namoro E nós dois saiu chorando Mas hoje eu tô suave pro bailão Eu tô voltando então Desce o combo de uísque no meio do bailão As piranha se joga e desce até o chão Nessa vida eu não consigo abrir mão Agora é bailão, 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 bailão Desce o combo de uísque no meio do bailão As piranha se joga e desce até o chão Nessa vida eu não consigo abrir mão Agora é bailão, bailão, bailão DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tchau Cupido Tchau no baile